Ae, posso confessar o meu coleguinho? Dizem é que o dia da minha, faz colher toda na filha, porra, não tem jeito Gara, 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 é tropa do rock, bota esses caras, tá pra nascer, senhora Teu cu é mau, teu cu é mau, engoliu meu pau Você tão alto, você tão alto, você, 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 você tão alto, alto É o VUQI que tá mandando! Mão na xereca, mão no cu, mão no cu, mão no cu, e agora me dou Vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada VUQI 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 Ah, cinco de quatro, que horror é essa? Eu jogo a bocão, eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto da peça Quando teu pirão me paneta Vou te tacar o pirão, bem esvagarinho Piranha quer fuder, na onda do voltinho Piranha quer fuder, na onda do voltinho Falna, falna, você tá tudo lá dentro Falna, você tá tudo lá dentro Falna, você tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Teu cu, teu cu é mau, teu cu é mau Teu cu é mau, engoliu meu pau Teu cu é mau, teu cu é mau Teu cu é mau, engoliu meu pau Você tão mau, você tão mau Tirei, valeu dois M do YouTube Os alemão ainda vem, ainda pra caralho Teu cu é mau, teu cu é mau Teu cu é mau, engoliu meu pau Teu cu é mau, engoliu meu pau Você tão mau, você tão mau, você tão mau Você, 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 você tão mau É o Vuki que tá mandando Mão na xereca, mão no cu Mão na xereca, mão no cu Mão na xereca, mão no cu E agora mudou Tem piranha, vem safada Tem piranha, vem safada Vuki, 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 Vuki Pau na boceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Teu cu é mau Engoliu meu pau Você tão mau Você tão mau Eu tô querendo